e aí galera beleza fazer um vídeo mais aqui de um box duas cases aqui que eu consegui pobreza aqui e vamos ver o que eu consigo de bom e aí sim me jocou mundo boa 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 vou abrir a outra mulher aqui boa mulher aqui tá bom tá bom beleza tá ótimo nossa gostei essa aí espero que vocês tenham gostado valeu e falou